Final de ano! E você nunca sabe qual vai ser o acompanhamento daquele seu peru maravilhoso. Pois eu vou apresentar logo dois pra vocês. Um arroz low carb incrível e uma salada de maionese, pra você nunca mais sair da dieta no final do ano. Roda a vinheta! Eu vou começar pelo arroz de couve-flor, que é super fácil de fazer. Eu peguei a parte branca da couve-flor e processei. Só as folhas. A parte de dentro, aquela parte verde, você pode congelar e usar em outros momentos, em qualquer receita que você quiser. Mas é muito importante aqui que a gente use só a parte branca. Caldo de legumes. Eu já fiz aqui uma receita que leva caldo de legumes caseiro. Quem quiser, ó, só clicar aqui no link. E um alho inteiro. Aumenta bem o fogo e deixa cozinhar mais ou menos uns 5 minutinhos. Se o líquido todo não evaporar, você coa. O importante é que a couve-flor tem que sair daqui sequinha. 5 minutinhos. Arroz tá aqui reservado. Alho poró. Vou ensinar vocês a fazer uma palha de alho poró. Truque maravilhoso pra você que ama uma batata palha, mas não pode comer na dieta. Alho poró, que vocês já devem conhecer. Tira essa parte branca fora, que ela é muito ácida. E agora, sobrou essa parte, a gente vai dividir ao meio. E agora que eu abri o alho poró, né, você vai ver que ele é todo folheado por dentro. A gente vai usar as quatro últimas de fora. O miolo a gente não vai usar, tá? O miolo aqui, ele é muito duro. Não dá pra gente abrir. Nosso objetivo é fazer como se fossem umas folhinhas, ó. Eu consigo esticar o alho poró aqui, na minha mão. E é a partir disso que eu consigo fazer o que a gente chama aí, julienne. Que é um corte muito, muito, muito fininho. Ih, peraí que... Isso aqui tá meio apertada hoje, gente. Liga não. É um corte bem, ó, fininho. É bem fácil de fazer, porque o alho poró, ele naturalmente já é meio desfiado. Então só o que você tem que fazer, ó, só pega a faquinha aqui e pá. E como já tem uma folha em cima da outra, aí você faz esses palitinhos bem fininhos. E é isso aqui que a gente vai fritar. Agora que a gente já tem o alho poró aqui, a gente vai testar o óleo. O óleo tem que tá bem quente, o diretor tá tenso, tá todo mundo tenso, até diminuiu um pouquinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar uma palha só, uma, pra gente não desperdiçar tudo que a gente fez. E vou jogar aqui. Barulho de sucesso. Vai ficar mais ou menos uns 30 segundos. Não vai ficar mais do que isso, não. Quando ele começar a dourar, ó, é muito rápido. Já dourou. Você tira. Então agora eu vou fazer numa quantidade grande, tá? Vai dar uma espirradinha aqui. Colocou, começou a ficar escuro, tirou. O cheirinho aqui é de batata palha, gente. Pra cabeça, faz um bem danado. Você acha que você tá fritando uma batata frita, mas é um alho poró. Assim é a vida de quem faz dieta, entendeu? Mas no final o que importa é o sabor e eu garanto que o sabor é bom. Eu vou colocar um pouquinho de sal e vou reservar essa palha pra gente decorar no finzinho o nosso arroz. O sal aqui, ele serve pra ressecar e deixar tudo bem crocante. Chegou a hora da gente fazer o recheio desse arroz. Todo o segredo natalino dele tá aqui. Vou começar pela manteiga. Frigideira já quentinha. Começou a derreter a manteiga? Vamos com o bacon. Eu já vou entrar logo com a cebola, porque eu quero que a cebola frite na gordura do bacon. E nada de sal, porque o bacon tem sal pra caramba. E eu ainda vou colocar parmesão em um segundo momento, que também é muito salgado. Então essa é uma receita que a gente só salga no final, se necessário. Quando já estiver douradinho, vou colocar o alho. O meu grande amigo, né, dessa cozinha, que todo mundo já tá cansado de conhecer, tomilhinho. Quem planta tomilho tem que me agradecer, porque eu coloco em todas as minhas receitas. Já tá com uma cor de natal, né? Agora vai ficar mais. Porque eu vou colocar goldberry, que é uma frutinha seca, prima irmã da uva passa, mas bem mais amiga em calorias e índice glicêmico. Então dá pra gente abusar. E finalmente, o vinho. O vinho vai entrar... Uuuuh! E agora ele vai hidratar a goldberry, que tem uma tendência a ficar um pouco seca. E também trazer aquela acidez que você que acompanha o canal já tá cansado de saber que eu gosto de uma boa acidez. Agora que secou, eu vou pegar essa mistura incrível e vou passar direto pra nossa panela de couve-flor. Quer dizer, de arroz. Aqui tem o arroz, que eu já tinha mostrado pra vocês antes, com um dentezinho de alho inteiro. Eu vou tirar aqui. Não é pra comer esse dente de alho não, tá? Ele só chega pra trazer sabor e pra tirar um pouco do odor da couve-flor, que é muito característico. Agora, o nosso refogado natalino. Fogo bem baixinho, mas é importante que esteja ligado, tá? Creme de leite fresco. Parmesão, muito importante ser de boa qualidade. E colocar esse parmesão, também pra tirar um pouco do cheirinho da couve-flor. Mistura bem. Você pode variar e colocar outros recheios. Azeitona, fica muito legal. Ameixa. Eu escolhi a goldberry porque é a mais low carb de todas essas frutas secas que você vai encontrar no mercado. Pra finalizar nosso arroz, o que nunca pode faltar, nozes picadas. Que eu acho que é o item mais característico de um belo arroz de natal. E agora eu vou reservar e vou trazer de volta no final do vídeo, depois que eu fizer a nossa maionese. Pra nossa salada de maionese ficar deliciosa e especial, a gente tem que fazer a nossa maionese. E eu vou ensinar a receita clássica francesa, que é rapidinha e você nunca mais vai fazer nenhuma outra. Primeira coisa, primeiro truque. Pega uma panela e coloca um pano em cima. Assim, quando você colocar o bowl que você vai fazer a maionese e começar a mexer, não vai ficar mexendo o bowl ao mesmo tempo. Você não vai precisar de ajuda nem ninguém pra segurar pra você. Aí, o que que vai entrar? Uma gema. Não leva clara, tá? É só uma gema. O que que mais que vai, Isabel? Mostarda de jom. Afinal de contas, né? Se é uma bela maionese francesa, tem que levar a mostarda de jom. Ela ajuda muito na emulsão também. Meio que a maionese já começa a funcionar aqui, porque eu tenho a mostarda aqui no prato. E a acidez? Porque sem acidez, né? Não é a França. Limão. Você pode substituir por algum tipo de vinagre. Contanto que seja um vinagre claro, porque o vinagre balsâmico vai deixar a sua maionese cor de uva. E isso é muito esquisito, né? Um pouquinho de sal. E mistura bem com a colher. Só isso. Essa é a base de sabor da maionese. Tudo bem misturado. Agora é hora da gente incorporar o óleo e fazer efetivamente a maionese. Eu vou usar esta beleza aqui, que é o nosso mixer. Esse aqui é da Fun Kitchen. E ele é legal porque você substitui o fuê pelo processador, enfim. Mas pra maionese dar certo, tem que ser o fuê. Se você quiser usar o mixer que você tem na sua casa, tem que ter esse equipamento aqui. Se não, ou você bate com o garfo, ou você bate com o fuê na mão mesmo. Começa na devagar, depois vai acelerando. Óleo vegetal, que é o que menos tem sabor. Isso é importante. Começa a mexer. Vai entrando com o óleo aos poucos. Se você jogar o óleo inteiro, você não vai ter a maionese. Tem que ser fio a fio. Perfeita. Cinco minutinhos no congelador. Porque é importante que ela entre gelada na mistura pra não desandar. Vai rapidinho, cinco minutinhos só. Enquanto a maionese for na geladeira, eu vou juntar os ingredientes principais desse prato. E o que faz essa maionese ser low carb? Eu uso normalmente uma batata que não é tão fácil de achar, que é 100% low carb, que é a Yacon. É uma batata japonesa. Como não é uma coisa que você acha no supermercado, aqui eu estou usando a batata doce. Isso já ajuda muito em relação ao índice glicêmico do nosso prato. Sempre quando você for fazer qualquer preparação que leve batata obrigatoriamente, usa a batata doce. Agora, ao invés de eu usar toda essa batata doce aqui, eu vou usar dois terços. E vou substituir o resto com o ovo cozido, que é o alimento mais proteico e maravilhoso do mundo. E que combina muito com salada de batata. Assim você reduz a quantidade de carboidratos, mas não a quantidade que você vai comer. Na sequência, um pouquinho de cebola. Vou botar mais um pouquinho. Aipo, ou então salsão, dependendo de onde você mora. O aipo, ele traz um frescor. Para finalizar os temperos da nossa salada, alecrim picadinho, só um ar final, você sabe, eu sei. Batata e alecrim nasceram um para o outro, seja no forno, seja cozido. Então vai ficar realmente delicioso. Agora vamos devolver a nossa maionese que estava lá no congelador para cá. Misturar tudo, temperar e acabou. Vamos finalizar essa deli... Tudo bem? Eu vi todo mundo olhando para lá. Vamos finalizar essa delícia. A maionese está geladinha. Só colocar aqui. Olha a textura dessa maionese. Igual de restaurante. Que beleza. Mistura tudo, delicadamente. Principalmente por causa do ovo. A gente não quer que o ovo se... Despedaça inteiro. Finalizar com um pouquinho de sal, porque o único sal que entrou até agora foi o sal da maionese no começo. Então está precisando de sal. Batata costuma ser muito sem graça, né? A gente tem que dar uma elevadinha. Vou colocar também um pouquinho de pimenta. Do reino, moída na hora. Sempre. E a gente vai cortar com a mágica do YouTube. E eu vou voltar aqui com dois pratos lindos para me despedir de vocês. Imagina só. Você chega no Natal da sua casa com um arroz low carb desses. Com uma salada dessas. Mais leve e mais saudável do que você está acostumado a comer. Ninguém vai perceber. E as festas vão ser muito mais gostosas e muito mais leves para todo mundo. Se você fizer, eu tenho certeza que você vai fazer. Escreve aqui embaixo o sucesso que foi a sua ceia, tá bom? Um beijo enorme. Vou me jogar aqui e vou chamar a galera para comer comigo. Só faltou o peru, né? Mas eu vou fazer. Eu prometo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.